Olá pessoal, tudo bem com vocês? O assunto de hoje é sobre, relembrando no túnel do tempo, filmes que fizeram sucesso e marcaram gerações. Esqueceram de mim Esqueceram de mim, o título original, o Rome Alone, ou é uma comédia familiar lançada em 1990, dirigida por Chris Columbus e escrita por John Hughes. O filme se tornou um enorme sucesso de bilheteria e é considerado um clássico natalino que conquistou o coração de pessoas de todas as idades. A história gira em torno de Kevin M. C. Callister, um garoto de 8 anos interpretado por Macaulay Culkin, que vive em uma casa movimentada com sua grande família em Chicago. A família está se preparando para uma viagem de férias para Paris durante a época do Natal. No meio da correria da partida, Kevin acidentalmente é deixado para trás quando a família não consegue contá-lo na hora da saída. Inicialmente, Kevin se sente animado e desfruta de sua nova liberdade sem a presença dos pais e dos irmãos mais velhos. Porém, ele logo percebe que a casa vazia não é tão divertida quanto ele imaginava. Além disso, ele começa a sentir falta de sua família e perceber o quanto os ama. Enquanto isso, Kevin descobre que dois trapalhões apoiados, Harry Lyme, interpretado por Joe Pesci, e Imar Murchins, interpretado por Daniel Stern, planejam assaltar sua casa, pensando que ela está desocupada. Determinado a proteger sua casa e si mesmo, Kevin elabora uma série de planos engenhosos para impedir os triângulos, usando armadilhas criativas e cometidas que transformam sua casa em uma fortaleza de defesa. Enquanto Kevin coloca suas habilidades à prova para lidar com os atendimentos, sua mãe, Kate MC Callister, interpretada por Katerine O'Hara, entra em pânico ao perceber que esqueceram Kevin faz tudo ao seu alcance para voltar para casa e reencontrar seu filho. Esqueceram de mim ou é uma mistura de humor, aventura e emoção, com cenas engraçadas e momentos emocionantes que ressoaram com o público. A atuação carismática de Macaulay Culkin como Kevin MC Callister tornou um ícone da cultura pop e suas artimanhas criativas para deter os incidentes imemoráveis. O filme também é apreciado por sua mensagem sobre a importância da família e da compreensão do verdadeiro significado do Natal. Além disso, a trilha sonora, incluindo a música O Somewhere in My Memory, composta por John Williams, contribui para uma atmosfera festiva e emocionante do filme. Devido ao grande sucesso, Esqueceram de mim ou gerou várias sequências ao longo dos anos, mas o original de 1990 permanece como um filme querido e uma tradição de Natal para muitas famílias em todo o mundo. Espero que tenham gostado deste filme inesquecível. Comentem, dê likes e se inscrevam no canal.